Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em Itu e Utaba, Minas Gerais. Já descarregamos e estamos nos deslocando diretamente ali para Ribeirão Preto. Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, estamos saindo aqui de Itu e Utaba, Minas Gerais. Vamos configurar aqui o painel. Deixa eu ver, para a gente poder ir olhando a nossa média. Estamos já vazios galera, descarregamos aqui Itu e Utaba, uma empresa aqui. A carga é aquela que nós carregamos lá embaixo em... Fugiu o nome, sempre foge o nome. Enfim, lá perto de Erechinho, não lembro o nome do lugar. Estação, estação Rio Grande do Sul. Descarregamos essa carga que a gente carregou lá. E agora estamos vazios, nos deslocando para Ribeirão Preto, onde a gente vai fazer um carregamento lá em Ribeirão Preto. Estamos saindo de ré aqui galera. Estamos em um posto de combustível, não sei dizer para vocês o nome do posto. Mas é aqui na... Aqui na 365, Rodovia 365. Deixa eu ir para trás um pouquinho... Eixinho erguido, né? Estamos com o truque erguido e também... Vou voltar para frente... Deixa eu arrumar meu volante aqui... Vamos arrumar muito... Eixo da carreta, o primeiro eixo levantado... Primeiro... o truque nosso levantado... E agora estamos saindo. Descarreguei hoje, eram umas 14 horas, 15 horas... São agora 16 e 20 minutos... 16 horas e 20 minutos... Tomei um banhozão ali... Dei uma... Coloquei um perfumezinho, um cheirinho... E agora estamos nos deslocando aí... Posto Tamanduá... Então... Vou... Eu não gosto de fazer propaganda aí para os lugares, né? De graça aqui nesses dias... Mas... Vamos... Vou... Mandar um abraço aí para a galera do posto Tamanduá ali... Posto bem legal... Só para vocês saberem... Não foi cobrado banho... Banho é gratuito ali... Né? É... O... O pátio bem... Bem legal o pátio... Tudo asfaltado... Né? É... Tem um restaurantezinho ali... Tem... Bem tranquilo ali galera... Tem... Peguei uma água gelada hoje... Né? Então... Bem legal ali... Tá? Então... Já mandando um abraço aí pessoal do posto Tamanduá... De Ituiutaba, Minas Gerais... Não sei se alguém lá do posto vai ver esse vídeo... Né? É... Mas... A gente igual faz a propagandinha, né? Vamos lá então... Pegamos a 365... Sentido... É... Sentido Uberlândia... Tava tentando lembrar... Sentido Uberlândia galera... Vamos lá... Ituiutaba... Olha... Vocês estão vendo aí na frente... O marco da cidade... Vamos botar pra andar então... Vai ver se o carro sai né... Então vamos... É... Aí ele acelera na hora... Não... Saiu devagarinho... Aí eu fui passar pra não... Pra ele poder sair... Aí ele acelera né... Dá uma split... Não adianta... Vamos lá então... Galerinha... 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 Mais um vídeo pra vocês... Tô muito feliz de estar podendo fazer vídeos... É... Na estrada... De novo no trecho... A gente tá trabalhando muito interno né... Então não temos feito muito vídeo na estrada... Olha lá... Galera... O grande perigo das rodovias hoje... Olha ali... Olha ali... Sabe o que que é galera... Tratores... Tratores na rodovia... Isso aqui eu acho um grande perigo... Eu vou dizer pra vocês que muito nos interiores tem isso aí... Trator andando nas rodovias... Ó... É... Veículos não autorizados né... Não emplacados também... Andando em rodovia... Geralmente eles vão com uma... Aí com uma... Pelo jeito a caminhonete ali... Então tá fazendo... Tá fazendo o... Acompanhamento dos veículos ali... Mas... Mesmo assim é complicado galera... Até que agora aqui nesse trecho... Assim como tá aqui... Não é... Não é tanto... Mas você imagina... É... Lugares esses que você vê... À noite... Quando vê tem dois... Três tratores... Coletadeira na beira da rodovia... É... Pra dar um acidente é rapidinho... É só... Tá desligado um minutinho... E o acidente acontece... Aqui tá bem tranquilo... Tá bem uma saídinha ali... Né... Mas... Vai saber... Vai que alguém chega ali... Com um mal de freio... Carregado... Pesado... Um rodotrem descendo numa descida ali... Que anda meio rápido... E aí não consegue parar... E dá um acidente... Né... Então isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante... Sabe que na Argentina e no Uruguai galera... Acontece... Tem muito de... De tratores na beira da rodovia... No interior do Uruguai... No interior da... Da Argentina... Me deparei muitas vezes... A noite... Tipo meia noite... Vem rodando assim... Daqui a pouco tu olha... Tem uma coletadeira em cima da rodovia... Assim ó... Né... Indo... Trocando de lavoura... Ou coisa assim... Né... Então... É complicado... A gente sempre indica aí... Que... Que essas empresas... Que fazem esse tipo de... De trabalho com esses tratores... Né... Que tenham pelo menos uma... Uma plataforma... Pra poder carregar... Isso também vai dar emprego pros caminhoneiros... Né... Então uma plataforma... Carrega... Desloca pra outro lugar... Acho que é o mais interessante... E o mais certo a ser feito... Né... Os veículos não tem placa... Então... Vai que a polícia rodoviária... Prenda... E aí vão reclamar... Não vai poder reclamar... Por causa que os veículos... Não são autorizados a andar em rodovia... Mas faz parte... Né... Faz parte... Ó... Camiseta do GFS... Grupo Fronteira Sul... Um grande abraço pra galera... Lá da fronteira do Uruguai... Mais um vídeo... Mais um vídeo falando do GFS... Representando o Brasil... Representando o Uruguai... Nossa fronteira sul lá... Extremo sul do Brasil... Pra quem não sabe... Chuí... Santa Vitória do Palmar... E Chuí... É a fronteira... Na qual o GFS... Representa... Né... Então nós temos muitos Uruguaios lá... Muitos Brasileiros também... Tem gente de todo lado... Já tem lá no grupo lá... Galerinha... Falando aqui... Voltando pro canal... É... Quando eu postar este vídeo... Já deve ter passado algum tempo... Que a gente filmou... Tá... É... Porque... Quando eu saí pra viagem... Peguei meu computador... A princípio tudo certinho... Pra nós poder fazer essa edição... E eu já ia filmando... Já ia largando os vídeos... Né... Uma sériezinha aí... Infelizmente não deu galera... Infelizmente... Quando vocês verem este vídeo... Vocês já vão ter visto outros vídeos da sequência aí... Portanto... É... Esse vídeo vai estar bem atrasado... Tá... Por quê? Porque eu tive um problema no meu editor... No meu computador... Não estou conseguindo... Fazer... É... A edição corretamente... Do jeito que eu estou gravando... Eu gravo com duas câmeras... Onde eu jogo num... Num programa... E o programa junta... Esses dois vídeos... Esta aqui... Que é onde eu estou aparecendo aqui... Fica um quadradinho pequeno... E a outra câmera fica frontal... Pra vocês irem vendo... Quando a gente conversa... Irem vendo a rodovia... E... O programa que eu faço isso... Deu pau... Não estou conseguindo fazer... Então eu decidi aguardar mais uma semana aí... Mais uns dias... Pra começar a postar... Mesmo de janeiro nós não postamos nada... Praticamente em fevereiro... Nada também... Por causa que eu estava... Janeiro estava trabalhando bastante... Foi o retorno das minhas férias... Uma correria tremenda galera... E eu não consegui fazer nada... E... Até... Fiz algum vídeo... Mas não consegui postar... Né... Mas... Agora na sequência... A gente vai começar a dar sequência nos vídeos... Já agradecendo os mais de 13 mil inscritos aí do canal... Muito feliz com isso... É... Então... Ó... Rodovia... BR365... Minas Gerais... Tá... Só retomando... Já falei pra vocês lá atrás... Que rodovia era... Mas... Retomando aí... Né... Pra vocês não ficarem chateados... Que eu não tô falando... Que eu ando... Que lugar é esse... Que rodovia é esse... Jardim... Comenta pelo amor de Deus... Brincadeira... Mas sempre tem alguém que pergunta ali... Claro... E... Pô cara... Tu não comentou ali... Sobre... Sobre... Que rodovia tu tava... Que lugar... E tu e o Tava atrás... Uberlândia à frente... Tá... É... Voltando aqui então... Então... Esse vídeo vai ficar um pouco atrasado aí... Devido a isso aí... Portanto... Portanto... Vou ter conteúdo pra mostrar pra vocês aí... Nos próximos... Dias... Tá... Fiz alguns vídeos pra vocês nesse trecho... Saindo lá... De estação... Rio Grande do Sul... Indo até Chapecó... De Chapecó... Vim pra... Itu e o Tava... Carregado... Ah... Tô com sono... Vocês acreditam que eu tô com sono? Pois é... Então... É... Saindo lá de... De Chapecó então até Itu e o Tava... Descarregamos aqui... Podia ter feito mais vídeos... Falando... Chegando... Enfim... Fiz poucos vídeos... Mas... Fiz alguns vídeos e... Estou compartilhando com vocês... Após esse... Essa viagem... Um amigo deu sinal... Não é faixa contínua... Ali atrás era faixa contínua... Não ia ultrapassar... Mas... Como aqui já tá liberado pra ultrapassar... E ele deu sinal... Vamos... Vamos agradecer aqui com o alerta... Galera... Sempre que alguém... Dá gentileza pra vocês... Se tu na rodovia... Fazendo uma viagem... Um motorista de caminhão... Até de carro mesmo... Dá um sinalzinho... Se ele dá um sinal pra direita... Né... Um caminhão que estiver devagado... Dá um sinal pra direita... Automaticamente... Você pode passar... Né... Então... Depois que ultrapassar... Ou quando estiver passando por ele... Dá uma buzinadinha... Ou liga... Depois que ultrapassar... Liga o alerta... Dá um alerta pra ele... Que automaticamente ele vai entender... Que... Que você tá agradecendo ele... Né... Isso... Gentileza... Gera gentileza... Né... Então... É muito... Eu fico... Até quando eu tô de carro... Não só quando eu tô de caminhão... Eu vou ultrapassar... Um caminhão me faz o sinal... Como o colega ali fez agora... É muito satisfatório, né... Saber que o cara... Pô... O cara tá preocupado... Tá devagar... Ele não vai querer deixar a gente ficar atrás... Né... Andar devagar... Eu tô vazio no caso... Tô meio mais rápido que ele... Ele já me deu o sinal... Ultrapassei... Olha o quanto eu já ganhei de... De tempo, né... Mas se ele não me dá o sinal... Eu não sei se eu posso passar muitas vezes... Então perde um tempão... Então se o cara... Deu o sinal... Agradeça... Né... Faça a sua parte também... Geralmente tem muito motorista aí que faz isso... Eu sou o que costumo sempre... Dar sinal aí pro pessoal ultrapassar... Né... É... Sempre com cautela... Verifico bem a frente primeiro... Pra ver se pode... Se pode... É... É... Ultrapassar mesmo... Né... Às vezes... Pra mim... Às vezes eu acho que dá... Mas de repente... Pro motorista que tá lá atrás... Ele sabe... O caminhão tá com defeito... O carro tá com defeito... Não vai passar o carro mil... Né... Então... Também ele sabe... Dou o sinal e aguardo... Ver se ele quer passar... Se ele não quiser passar... Fazer o que, né... Porque ele sabe o limite dele... Ou no motorista... Ou no próprio veículo... Então... Essa rodovia ali pra trás... Galera... Pro lado de Ituiutaba... Do posto pra trás... No sentido de Ituiutaba ali... Mais pro centro ali... Tem... Tem... Tão... Tão comando a rodovia... Hoje eu fui descarregar... Olha... Virou, mano... Vou serjando... Fui descarregar... E... E... Tava a rodovia parada ali... Né... Tão trancando a rodovia... Estão trocando... Estão fazendo a pintura... E trocando essas... Estas tachão... Estas tachinhas... Não sei como é chão... Que dá luminosidade... Na rodovia à noite... Esse mesmo caminhão lá... Que eu passei... Um dos caminhões que eu passei hoje... Vou puxar um pouquinho pra cá... Galera... Aqui ó... Um tá arrancando... O velho... E o outro colocando... Aí com o caminhãozinho... Tem um motor... Lá na traseira do caminhão... Tipo uma furadeira... Ele fura... E larga o tachãozinho... Aquele com uma... Tipo uma cola ali... Um pinche... Sei lá que é aquilo ali... Pra ir trocando... Então... Essa equipe aqui tá trocando... Vem uma equipe lá atrás... Fazendo a limpeza... Da verada da rodovia... Né... E outra pintando... Então... Tão fazendo um trabalho bem legal aí... Acho bem interessante... Na verdade aqui no meio... Se vocês analisarem... Já foi feita a pintura... Essa aqui ó... Essa parte aqui... Já foi feita a pintura... Eles estão indo pra lá... Eu acho... E aqui eles estão vindo pra cá... Colocando os tachões... Colocando ó... As tachas... Não sei se é tachão que fala né... Mas... Eu tô falando tachão... Caímos 740... Da rodovia... BR365... Beleza? Só pra vocês ficarem sabendo... Nós vamos até a... A... A 050... Tá? Que é a rodovia... Anhanguera... Então nós vamos... Até a 050... E aí... Seguindo o sentido de São Paulo... Ribeirão Preto... Fazer o carregamento... Rodovia bem boa aqui galera... Bem... Bem... Ajeitadinha... Vamos dizer assim né... Bem ajeitadinha... Bem arrumadinha... Né... Boa rodovia de curso de conduzir... Então galerinha... Comenta aí... O que vocês estão achando dos vídeos... Sugestões... Críticas... São bem vindas também... Né... Às vezes tem críticas aí... Que a gente um pouquinho se chateia né... Mas fazem parte... A gente já sabe... Quando a gente começou a... A fazer vídeos... Quando eu comecei a fazer vídeos... Eu sabia que... Né... Mesmo tendo poucas pessoas... Que tivesse 500 pessoas no canal... Que na época eu imaginava mil pessoas... Pra vocês terem uma ideia... E hoje estamos com 13 mil... Estamos né... Eu... E vocês aí do outro lado... O canal é nosso... Eu sempre falo... O canal não é meu... O canal é nosso... E... E... Eu sabia que... Sempre ia ter alguém pra criticar... Falar mal... Né... Então... Às vezes... Graças a Deus... O canal aqui... Tem muito pouco... Assim... Comentário ruim galera... Muito pouco mesmo... Grande parte... A maioria... São comentários maravilhosos... Pessoas que estão chegando no canal... Comentam... É... Coisas incríveis... Assim ó... Fico lisonjeado... Muitas vezes... Infelizmente... Eu não consigo responder pra todos vocês... Que... Que comentam... Né... Mas você pode ter certeza... Você vai receber lá... Um... 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 Joinha... E o coraçãozinho lá... Eu sempre coloco os dois... Em... Pra mostrar que eu visualizei a sua mensagem... E que eu estou vendo a sua mensagem... Tá... É... Eu muitas vezes não respondo... É muito pouca pessoas que eu respondo... Né... A não ser que seja alguma coisa de trabalho... Ou alguma informação importante... Né... Eu tenho respondido ali... Mas... Até por causa da correria... Eu dou uma olhadinha rápido... Eu trabalho ali... Dou uma olhadinha... Dou um joinha que eu li... E pá... Né... Mas... Pode ter certeza galera... Que eu tenho visto... Tenho olhado... Todos os comentários... Todos... Não tem um que eu não olho... Todos os comentários... Eu... Eu dou uma visualizada... Então... Fico muito feliz... Tá... Quero agradecer demais... A quem comenta... Quem curte... E... Pra mim é uma satisfação muito grande isso... Beleza galerinha... Vamos terminando o vídeo por aqui... Quero desejar a todos... Um final de dia... Um começo de dia... Um final de noite... Um final de noite... Independente do horário que você está assistindo... É... Que Deus esteja abençoando fortemente a sua vida... A vida da sua família... Que esteja... Cuidando... É... Do seu corpo... Da sua alma... Que Deus esteja proporcionando coisas boas... Tanto pra você... Quanto pra todos que você ama também... Beleza? Um abraço a todos... E... Fui! Tchau! 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 Tchau.